Timi da Luísa, Timi da Lu, Timi da Lu, Timi da Lu, Lu Gente, vocês não tem ideia do cheirinho bom que tá esse desenho Oi meus amores, hoje a gente vai fazer o que? O desafio colorindo com três cores Gente, esses são giz de cera Esse daqui tem cheiro de chocolate com cacau Pessoal, vocês não tem noção Esse tem cheiro de cereja O cheirinho desses lápis da Lu Esse daqui tem cheiro de blueberry Ai, esse cheiro é muito bom Dá vontade de comer Pessoal, o desafio é o seguinte, a gente vai pintar o desenho A Lulu vai pintar o desenho igual a mim Cada uma vai escolher três cores sem ver, com o olho fechado E a gente tem que pintar o desenho apenas com essas três cores escolhidas Mesmo que saia preto, com roxo, com amarelo Eu tenho que pintar com essas três cores, cada um o seu Eu não vou querer pegar o preto, nem o amarelo, nem o verde Mas não tem escolha, Lu, a gente vai fechar o olho e pegar Não E vocês em casa vão voltar depois com o mais bonito Qual o desenho mais bonito? Ah, ah, ah Mas tem cheiro pra eu saber E eu vou cheirar todos Gente, esse é o desafio pintando com três cores Com cheirinho As canetas da Lulu tem cheirinho gostoso Vamos fazer a primeira rodada? Pessoal, aproveita pra se inscrever no canal Deixar bastante like e sugestões de vídeo E ativa também o sininho de notificação Porque se a gente tiver vídeo novo, você vai receber por e-mail uma mensagem Chegou o desenho Ativa! Vamos lá, Lu, continua Eu tenho a diva Quer ver, gente? Tá ali, Lu, tá ali Gente, tem a... Eu tenho a diva e a quimbi Olha, gente Gente, a minha mãe, ela tá passada até hoje Foi muita solta a gente ter tirado a quimbi Pode botar a minha cadeira mais pra cá? Gente, aqui é a diva original E a gente vai pintar agora cada um com as suas cores Lu, fecha o olho pra você sortear três cores Uma Duas Três cores Gente, eu peguei as bonitas Agora eu vou pegar as minhas cores Ai, meu Deus Deus fez isso acontecer Duas Meu Deus, sei que eu peguei Três cores Gente, olha as cores que eu peguei Que coisa mais triste Dois verdes e um preto O que eu vou fazer com isso? O da Lu, foi tudo certinho Só o roxo que ele foi Mas o azul e o rosa Fica lindo Mas ela tem um roxo sim, ó Aqui atrás é Tem, ó Aqui é um pouco roxo, ó O batom é roxo Esse aqui tem cheirinho do que? Maçã verde O meu é de Marshmallow Terminei Agora eu vou pro rosa Gente Que coisa mais linda As suas foram lindas A lua da mamãe foi horrorosa Não dá nada, mãe Tá bonita Acho que o pessoal de casa não vai gostar, não Gente, volta no meu Volta Time da Luísa Time da Luísa Time da mamãe Time da mamãe Time da mamãe Patrícia Da mamãe Patrícia Time da Luísa Time da Lu Time da Lu Gente, vocês não tem ideia do cheirinho bom que tá esse desenho Gente, esse giz é bom porque ele escorrega É mesmo, Lu Olha que coisa mais linda a minha, mãe Ai, Lu Você deu muita sorte Mãe, é assim? Meu, tá esquisito É assim mesmo Tá lindo Eu vou fazer a minha diva de bota preta Bota preta também é bonito É, né? Você tem uma bota preta? Eu tenho Pessoal Eu não posso borrar, né? Gente, aproveita aí Quem não for inscrito, se inscreve no canal E deixa bastante like Vou pôr batom preto Meu Deus Faz de conta que é uma festa fantasia Parece roqueiro Isso, Lu Pegou o espírito da coisa A minha diva é roqueira Meu Deus Até que não tá tão ruim, né, Lu? É Ó Eu não disse pra você? Disse Mamãe pensava assim Ai, Lu Minha diva tá tão feia Esquisita Não tá não, mãe Gente, vai comentando aí embaixo O que vocês acham? Qual desenho tá ficando mais bonito? O meu ou o da Lulu? Cadê a pele? Cadê a cor do maiô? Ah, o maiô Tem que pintar, né? Meu Deus Só tem o verde e preto O que é que eu vou fazer? Pintar de verde, então Gente, é muito azar Eu pegar duas cores Dois tons de verde O da Queen Bee Eu quero pegar preto e amarelo Eu quero pegar Preto E Amarelo Tomara que eu tenha sorte Hum Você sempre tem, Lu Gente, a Lu é muito sortuda Gente, tá aqui no card É um feed da Queen Bee Olha só Tô acabando Uhul Não existe olho verde assim Verde escuro Só existe verde claro, né, pessoal? Ai 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 Ai, meu Gente, acabei o meu Cadê a pele? Não tem A pele é dessa cor mesmo Eu pinto do que eu quero Não existe A pele Ai, existe, Lu Eu vou colocar meu nome aqui embaixo Patrícia E o coração Votem no meu desenho Gente, esse pé tá muito esquisito Não tem problema É o meu pé Cadê o seu? Ai, Lu, seu tá tão lindo A sua diva tá linda Você tem que terminar o cabelo dela também Ah não, ele é metade de cada cor, né? Mas aqui você tem que fazer pelo menos até aqui, ó, Lu Rosa Pra cá Por que você fez uma seta? Pra você saber que é pro lado de cá Ah, Lu, você desse desafio é divertido Tem mais desenho Tem nos Minions A Quimby E a bota não vai pintar ou acabou? Vou pintar Porque senão não fica pra um diva Né? É Fica uma diva sem graça É verdade A minha tem cheirinho de menta A minha tem... Merda? Muita cheira E esse aqui é a Mora Gente, com esse daqui O cheiro vai ficar magnífico Dá pra vocês fazerem em casa? É, sem vídeo e sem nada É, é tão facinho esse desafio Pega os amiguinhos da escola, né, Lu? Acabou? Tá Tcharam Vou mostrar? Espero Passo Aê Uau Agora vai... O cheiro vai ficar magnífico O cheiro Ai, cheirinho de cor Vamos mostrar? Um, dois, três Uhul Um, dois, três e... Tcharam Tcharam Cada um segura esse pedido Tcharam Tcharam Vocês vão votar na diva da Lulu Ou na minha diva Gente, a da mamãe tá muito reto Repetitiva A minha tá, né, Lu? Mas até que não ficou tão ruim, né? Mas ficou realmente... A sua tá mais fofinha, né? Porque eu peguei as caras certas Vamos para o desenho número dois Desenho número dois Queen Bee Queen Bee Vamos fechar o olho pra poder escolher o lápis Pega três, Lu Pegou? Uhul Ih, um Um Dois Só falta pegar dois e vai de novo Três Ih Olha o meu, gente Nada a ver de novo Vamos lá, né? Cadê a Queen Bee? Põe a Queen Bee aqui em cima, produção, pra gente ver Pega ali a Queen Bee É que eu falo Queen Bee O apelido Ah, tá Gente, essa aqui é a Queen Bee Originalíssima Tá meio borrado Deixa eu mostrar, Lu, que ela é muito linda Eu não precisava do preto É Gente, essa aqui é a Queen Bee Originalíssima Que a Lulu tirou O vídeo tá aqui em cima nos cards Minha lista é preto Vamos lá, Lu Começou Gente, agora Mas não é ruim Ih, eu só pego o cor ruim Pode ser diferente, sim Eu só pego o cor ruim, gente Olha, roxo Ah, mas o olho da Queen Bee é castanho É, mas roxo e verde Não tem nada a ver Só o marrom que salvou um pouquinho É, mas O cabelo de você é roxo Também é bonito Tcharam Terminei os sapatos Agora vamos pro olho Você deu sorte Pegou amarelo e preto? Eu não olhei Ah, já sei Vamos fazer um rinho Gente, o meu desenho está com cheirinho de chocolate Vocês não têm ideia do cheiro É cacau Mas o cacau é quem faz o chocolate Olha, gente Tá ficando legalzinho o cabelo O meu também Olha, parece com você Castanho E agora? Bom, vou ter que pintar o olho da mesma cor Quando vou pintar de verde Porque vai ficar esquisito É, olho verde E o da Queen Bee A Queen Bee é castanho Oh, não Eu devia ter pegado o rosto E agora? Vou pintar o sapato de verde Meu Deus Ah, a gente usa o que tem, né? Tá vendo? Esse é o mesmo verdão Esse é o mesmo verdão lá que eu fiz da Diva É o verde mesmo Olha a minha A minha acho que acabou já Ficou simpática Eu vou pôr meu nome mais uma vez Volta em game bin Volta em game bin Ei, mãe Tem que esperar Eu tô esperando Olha aqui o meio Tcharam E o seu, Lu? Mostra pro pessoal Eu ainda nem terminei o meu Ah Pronto Luísa Tcharam Mostra lá Mostra lá Mostra lá Mostra lá Quem você acha que merece ganhar A minha diva ou a da Lulu A minha Queen Bee ou a da Lulu Último desenho Parte 3 Leading Baby Leading Baby A boneca mais repetida da história aqui no canal A gente tirou o que? Mais 5 Leading Baby? Leading Baby virou Moana Leading Baby virou Nem sei quantas bonecas aqui Quem vai primeiro? Eu Fecha o olho Eu não aguento mais tirar verde Posso ir? Mais um Posso ir? Vai Uma Dane de beijão Duas Fez Eu peguei verde Papai diz que pode Vermelho E rosa Olha esse Baby veio Um, dois, três e Começou Eu não gostei Eu não gostei Pior foi a minha Foi tudo verde Não Eu não gostei disso Ah Poxa E eu borrei o óculos Eu também Mas você pegou a cor certa do cabelo É Só que a cor certa é bege Não Mas o amarelo fica bonito E qual é a cor do seu cabelo? Pois é Eu acho que vou pintar ele de rosa Ah Rosa fica escraio Fica não Fica assim Fica assim Vocês acham que fica estranho gente? Eu acho Um Olho rosa Olho rosa Cabelo rosa Olho rosa? Olho rosa não existe Só se for lente né? É Aquelas coloridas Sabe? Gente Vocês vão ver o negócio Lu esse seu giz é fantástico Pronto Terminei o óculos Esse tem cheirinho do que Lu? Cerejo E esse Eu peguei o meu de Hum T Eu sei É sério Vocês precisavam cheirar esse Desenho Giz Giz O giz O giz e o desenho Tá uma delícia Agora gente Gente eu peguei verde nos três E é um pouco do negócio Sua diva tava feia A minha diva tava feia? Tava estranha Vocês acharam também? Eu falei pra eles Esqueci de pintar a franja aqui Terminei Já Já Vou só pintar o olho da minha também Ah não pintei o Pintei o olho no lugar errado Eu pintei o olho Eu pintei o olho Gente eu pintei no lugar errado Agora já foi Olha a minha tá doente A minha tá doente Era pra pintar aqui em cima Na parte branca Eu pintei embaixo Na olheira aqui A minha Lidin Baby Tá doente Gente Tadá Deixa eu ver A sua ficou bonita Um, dois, três e Tchau Qual vocês gostaram mais? Da minha Lidin Baby? Ou da minha? Ai não pintei o vestido O vestido Tá branco Ah mas é branco É mesmo É Mas eu não quero Ah vou pintar ela assim Só Então pintei o lacinho Eu tirei verde Nas três Tô indignada Nos três desenhos Mostra a sua Lidin Baby Espera Vou fazer um Uma sobrinha aqui Ai que caramba A minha tem um olho Com olheira verde Lindo Ah vou fazer um blush Tá fofo não? Tá fofo? Tchau Tchau Essa é a minha Lidin Baby A Lidin Baby da Lulu Põe aqui nos comentários Qual vocês gostaram mais A minha ou a da Lulu? Timi da mamãe Timi da mamãe Timi da mamãe Timi da mamãe Vou mostrar os três desenhos? Sim Espera Tchau Tcharam 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 Pessoal põe aqui embaixo nos comentários Qual Pessoal põe aqui nos comentários Quem ganhou Se foi eu Ou se foi a Lulu Opa Se inscreve aqui no canal Deixa bastante like pra gente E Até o próximo Tchau Vídeo Até o próximo vídeo Mãe Pega a Queenie Vou pegar o Mina Vou pegar o Mina Depois pega a Queenie Tá bom Êêêê!